E já trazendo informações sobre um motociclista que ficou gravemente ferido em um acidente na cidade de Cambé. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, na marginal da PR-445, com Rua Londrina no Jardim Silvino, em Cambé. A batida envolveu essa moto e o carro. Os veículos ficaram bem destruídos. O motociclista Jonathan Bento Lopes, de 24 anos, sofreu ferimentos graves. Estava consciente no local, mas a mesma apresentava um traumatismo crâniano moderado e um trauma de tórax, uma suspeita de fraturas em arcos costais. Jonathan foi atendido pelo CIAT, equipe médica do SAMU. Ele foi levado para Santa Casa, correndo risco de morte. Essa vítima, durante o trajeto, como nós dizemos no nosso linguajar, teve um afundamento na sua escala de coma e trauma. Vindo a declinar em sua escala, vendo apresentar dificuldade respiratória. Possivelmente vai passar por um raio-x, uma tomografia. Foi entregada à Santa Casa de Cambé aos cuidados do doutor para melhores cuidados. A vítima se encontra em estado grave. Testemunhas informaram a polícia que o motociclista trafegava pela rua Londrina e que teria invadido a rodovia, atingindo o gol. Fica aqui paulado, hein? Fode a tensão, cara. O que pode ter acontecido nesse caso também é pela chuva. De repente o rapaz está querendo chegar logo em casa, está chovendo demais e vai fazendo loucura. Infelizmente a batida é muito forte e ele com ferimentos graves.